DJ Fernando Mix SC te coloca pra dançar Quero sua cama passageira, a sua temperatura Traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser De mais uma mentira, que sou diferente Que gosta da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Manda ver meu DJ DJ Fernando Mix SC De mais uma mentira, que sou diferente Que gosta da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Faça seu CD com DJ Fernando Mix SC WhatsApp 49, 9, 88, 18, 85, 65 Eu tô com você